Música Estamos de volta no último bloco do Antenados na Geral Estamos falando um pouco sobre a mudança que a igreja precisa Começa por você que está nos assistindo Às vezes você fala, ah, é o pastor, ou é o líder, ou não sei o que O que você pode fazer para melhorar a sua igreja? É um pouco do nosso debate, e o que eu levantei aqui um pouco Foi baseado em uma visão de futebol, que falam muito sobre Principalmente em times de Europa, falam que o sucesso é muito grande Porque eles preparam os jogadores desde a base Ou seja, eles cresceram ali dentro daquele futebol O técnico que já está há 20 anos conhece cada um, as suas características E é muito interessante quando um deles vem para o profissional Dentro de uma igreja, o que eu estou abordando é É interessante, às vezes, um pastor crescer naquele bairro, naquela igreja Ele foi jovem naquela igreja, líder de jovem naquela igreja Cantou naquela igreja, um dia ele se torna pastor naquela igreja Isso é melhor, não que ele seja o melhor pastor Mas às vezes é bom para uma igreja viver essa experiência de um líder, um pastor Que cresceu ali, ele é do time de base, ele é da raiz Do que muitas igrejas que têm 70 anos e nunca tiveram um pastor que veio ali De dentro do seu curral ali, do seu arraial É um princípio bíblico, porque o apóstolo Paulo Ele constituía presbíteros em cada cidade por onde ele passava Então ele deixava aquelas igrejas que nasciam sob o seu ministério Sob o seu cuidado pastoral, aos cuidados daqueles presbíteros E ele pastoreava à distância até que aquela igreja conseguisse se manter sozinha E por isso as cartas pastorais, as cartas doutrinárias que ele enviava para as igrejas Então essa é uma visão bíblica Agora, a gente chama de liderança autóctona A liderança do próprio local Há muitos campos missionários Eu lido hoje com 50 campos missionários do Brasil Departamento de Evangelização e Missões da Denominação Eu sou vice-presidente Então a gente incentiva os obreiros que estão no campo missionário A descobrir dentro do campo Aqueles que podem ser enviados ao seminário E podem se tornar os pastores daquelas igrejas que estão em nascimento Em processo embrionário de nascimento Geralmente dá mais certo Dá mais certo Senão nunca vai deixar de ser campo missionário Você tira o missionário e manda outro Você tira o missionário e manda outro Então a igreja só é igreja De fato, quando ela tem uma liderança que permanece Que é residente, sabe Que participa da vida daquela comunidade Aí ela se torna uma igreja Ela emancipa Porque senão a gente vai continuar preso ao umbigo Da igreja mãe o resto da vida Então para a igreja se emancipar Isso, para a igreja se emancipar Agora, tem aquele outro lado De que Jesus disse que o profeta na sua casa não tem honra Na verdade, isso é uma questão que você tem que analisar Do ponto de vista hermenêutico do texto onde foi utilizado Não tem honra quando no seu passado Algumas coisas que lhe comprometem Não tem honra quando ele não tem De fato essa honra nem na sua família Aí é complicado Agora, se é uma pessoa crente de verdade Nasceu, cresceu, viveu o evangelho E vive na prática da vida cristã Pelo contrário Aqueles que o viram crescer Louvam a Deus pela vida dele Eu só acho que, por exemplo Da mesma maneira que deve haver o incentivo Para que aquelas pessoas ali Assumam posição E desenvolvam o seu ministério O ministério do senhor ali Naquela congregação Também é importante ter experiências Para outra realidade ministerial Eu tenho um filho, o mais velho Que diz, ele está na universidade Fazendo direito Mas ele diz Que ele deseja, de alguma maneira Tem sentido o coração arder pelo ministério O que eu pretendo fazer com ele É mandá-lo, inclusive, para servir Como um pastor auxiliar Ou como uma liderança Sobre os olhares de outro mestre Para que ele não fique Apenas com uma visão Daquele ambiente, simplesmente Ele é querido, ele é amado Ele trabalha Mas ele precisa ser experimentado também Numa outra plataforma Então, essas questões são muito Eu vou chamar de relativas no processo Tanto é fundamental Que haja o nascimento De ministérios na igreja local Quanto também Pode ser absolutamente útil Trazer alguém De uma outra plataforma Com uma outra visão Para ajudar Naquela construção De uma identidade de igreja Eu creio que é possível Eu já digo isso Porque assim Já existem hoje A gente falou um pouco Sobre os diferentes tipos De administração de igreja Já existem igrejas Que trabalham um pouco Nessa questão até de De ter muita itinerância E não é só o pastor É uma equipe toda Então, por exemplo E eu já vi algumas situações dessas De ter a imposição do pastor Que foi convidado Pelo pastor que estava se jubilando A vir lá E falou Pastor, eu vou Mas eu preciso levar Minha equipe Umas 12 pessoas Eu fico comprando as duas igrejas Daqui recebe Doze líderes de uma vez E daqui sai Porque vai perder todo mundo Mas talvez ele tenha criado Alguma coisa assim Mas que eu digo no sentido de Você imagina Vai ter uma transição E nessa transição Vem uma equipe inteira E não tem espaço Para ninguém Que estava galgando lá dentro Parece o mais Respirar Empresa O bom Eu acho que o bom É natural Isso é tipo técnico Ele vem com a equipe técnica O treinador de goleiro dele Eu discordo Completamente Essa visão É porque a visão Essa visão é de cima para baixo E não de baixo para cima E essa visão Para determinadas regiões É a visão que tem que ser Eu acredito dessa forma Para determinado povo Não Ah, mas o povo não é povo Em qualquer lugar? Não Ah, mas se for implantação Aí vamos pensar em implantação Sim Pega 10 famílias E vai para lá Implantar É outra realidade Você está falando de substituição De pastoreio de igreja A igreja já existe É Então você trazer um time Faz o que contigo? Destitui? Não, pois é Você vai levar uma jubilação Ou cuidar para outro local A liderança não pode ser encosta É um debate muito interessante A liderança não pode ser encosta Ela tem que ser reconhecida Se você põe um chefe Você não está pondo um líder Então quando você traz alguém de fora Fala assim Esse vai ser o seu líder Estes vão ser os líderes de vocês Você está em ponto Você é chefia Liderança precisa ser reconhecida A não ser o que? Na igreja Não tem alguém Para aquela finalidade Por exemplo Vou dar um exemplo típico Perfeito O regente coral Que pode ser um pastor E regente coral Vamos dizer que naquela congregação Não há ninguém capacitado Para isso Aí você traz alguém Mas você trazer todo um time Para compor toda a liderança Você está no mínimo Dizendo o seguinte Eu não confio Em nenhum de vocês Não está ninguém Para o conteúdo de igreja Eu acho que isso aí A gente tem três minutos Para terminar o programa Vocês entendem que hoje Com todas as falhas Que a gente pode mostrar Algumas características Da igreja institucional A igreja ronjelica do Brasil Ainda é uma igreja Que dá espaço Para as pessoas locais Desempenharem seus talentos Vocês acham que Até isso está um pouco fechado? André Eu falo pela minha denominação A gente fala mal Mas eu acho uma igreja muito aberta Eu vou falar pela quadrangular Na nossa igreja Graças a Deus Ela dá todo espaço Para a pessoa crescer Desenvolver o trabalho Eu comecei Eu mesmo Meu próprio testemunho Comecei Já tem Graças a Deus 25 anos De convertido Mas com Oito meses De batizado Eu já era líder De mocidade Com dois anos Eu já comecei A auxiliar o meu pastor E com mais ou menos Eu tenho 15 anos hoje Como pastor titular da igreja Então a igreja Nesse caso Nós somos um modelo Até interessante Episcopal Congregacional É um modelo Que nós temos um CDL É um modelo misto Temos um CDL Por exemplo Nós não temos a reunião Temos um CDL É quadrangular Estudo É bom Tem espaço hoje Tem espaço Agora um amigo meu Pastor Ricardo Da igreja de paciência Ele é o Vou dizer É o modelo Do que estão falando aqui Ele começou Novo na igreja Ele foi praticamente Apresentado Naquela igreja Né E hoje Ele é pastor Daquela igreja A pastora Ela jubilou Ele foi auxiliar dela Né E hoje ele é pastor E respeitado Eu só acho que a gente tem que ter algum cuidado Porque o tempo está curto Tem muita gente Com muita pressa Para chegar no negócio É isso aí E aí tem oportunidade Mas cuidado Não aceite Ministério Microondas Muito rápido Porque você pode acabar Numa fralda descartável André Porque o preparo está sempre Para cima do chamado As pessoas estão invertendo É verdade Mais uma máxima É uma máxima É uma máxima Se você acha que tem problema Na sua igreja Ao invés de você apresentar o problema Apresenta uma solução Amém Melhor Apresente uma solução Dê uma ideia de solução Seja você a solução E pastor O sucesso sempre vai ser positivo Lógico Mas a fama Ela pode ser negativa E para terminar Obrigado É que nem aquele pastor Que falou Nossa igreja está morta Todo mundo está falando que está morta Ele pegou o caixão E botou o espelho Vai ver o defunto Abre e está lá É mais ou menos isso aí Tá bom crente Obrigado pastor Pela presença de vocês Aqui no Atenados na geral Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Atenados Tchau, tchau Com Jesus Sempre sou Quando sou feliz Na sexta noite Sou feliz Com Jesus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau